Olá, bom dia pessoal! O vídeo de hoje vai ser para mostrar como ficou o meu cantinho aqui, meu jardim no quintal. E olha, não deu para caber todas, tem muita planta ainda, não deu para caber O espaço ficou ainda pequeno, ficou muitos aqui fora, aqui atrás de mim, tem muita planta ainda. E vou mostrar como ficou, olha aí. Quem acompanha aqui no vídeo vê que antes, tem uns vídeos anteriores que mostram que só tinha uma passarela desse lado e desse. Que ficava a tela, passava aqui no meio, né? Tinha uma bancada, né? Que ficava nesse espaço aqui, né? E agora ficou assim, olha, esses tocos eram bem maiores, né? Ficava até ruim para fazer os vídeos. Mandei serrar, né? No meio, para ficar menores, né? Deu para aproveitar, tipo, um torno desse ficou dois, né? O espaço agora ficou bem melhor. Ficou simples ainda, mas é o meu cantinho, né? E agora é o cantinho de vocês também, que vão ficar aqui me acompanhando, né? Olha, ficou melhor para estar andando aqui no meio delas. Pena que não tem, aliás, não tem nenhuma flor, né? Não tem nenhuma flor, só a parte vegetal agora, né? Muita chuva e sol, cai todos os botões, dá um mofozinho e cai tudo, né? Olha aí. Como ficou aí a minha fileira. Deu muito trabalho, né? Para fazer tudo isso, né? É, ficava tipo uma ladeirazinha, que ainda ficou, né? Mas ficou melhor, né? Raspei todo com a enxada, né? Diminuí mais aí a ladeira. Tinha muita pedra, ficou melhor para estar andando aqui no meio. Removia a lona, mas logo vou estar colocando de volta, porque é muito mato que nasce. Olha aí o outro aqui, o outro espaço, né? Olha a outra bancadazinha. Só folhagem. Graças a Deus, ainda não perdi nenhuma para a podridão, né? Só o fungo que dá nos botões, e se não remover logo, acaba perdendo o enxerto, né? Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso. Algumas das minhas grandes aqui também. Antes a entrada era aqui, né? Nesse espacozinho. Aí já coloquei desse lado, né? A entrada. Minha giganta, que depois eu vou estar colocando, fazendo um multi-enxerto dela, né? Que é as minhas que vieram lá da Dori, né? Vou colocar todos nesse cavalo extra mega de EG. Olha o tamanho. Vou estar colocando elas todas aqui, né? Porque o meu espaço aqui é pouco, né? Não dá para fazer enxerto individual. É muita planta, né? Vou estar colocando todos nesse cavalo. Inclusive, aqui umas, né? Que estão desenvolvendo. Deixa eu mostrar aqui a outra parte. Tem muita planta ainda para vir. Mas o espaço ainda está pequeno. E também tem que deixar um espaço para estar andando aqui no meio, né? Olha. A gente tenta organizar, mas tem sempre uma coisa para ajeitar. Aqui, olha. Boa suculenta. Já andei jogando água nas folhas, porque apliquei um produto para ver se ameniza um pouco deste fungo, né? Que dá nos botões. Vamos ver o que acontece, né? Aí eu coloquei um pouco de água nas folhas para não queimar tanto. Com este sol, é sol, é chuva. Tem muita bagunça aqui ainda. Os vasos estão todos sujos ainda de terra, né? Porque tive que remover todas. Todas elas tive que colocar tiradas aqui de dentro, colocar em outra área. Então, elas ficaram mesmo no chão. Aí foi... Sujou tudo. Acho que com o tempo vai limpando. Aqui as recém-chegadas, né? Agora que estão brotando, mas é porque elas estavam em um local bem sombreado. Porque eu queria que elas se firmassem logo, criassem algumas raizinhas, né? E depois eu estava colocando aqui debaixo da cobertura, porque aqui é um pouco quente, né? Poderia estar abafando demais aqui. E sem ter criado alguma raiz, poderia estar... Cozinhar ela, né? Ela se sentire bastante. E depois que eu fiz isso, eu coloquei em uma área só com ventilação e bastante claridade, né? Então, elas ficaram bem firmes. Estão bem firmezinhas. E agora eu coloquei aqui debaixo da cobertura. Coloquei o sombrite também, né? Está muito sol. Sol é quase a de manhã toda. E a tarde, a partir da tarde, é um sol escaldante, meio dia. E elas estavam sentindo muito. As folhas estavam amarelando. E coloquei o sombrite nessa parte toda aqui de fora, né? Lá de fora. E elas estão praticamente todas no tempo. Ficou mais no tempo. E aqui na cobertura fica essa desbancada, né? Mas elas vivem mais no tempo, né? Aqui só é mesmo para para estar tipo assim, der uma der uma podridão. Se estiver pegando muita chuva, eu vejo que tem uma que está pegando muita chuva, eu já coloco aqui debaixo dessa cobertura, né? E as outras ficam todas ali, ó. Vamos ver se vão suportar a chuva, o inverno todo, né? Até agora ainda não tive nenhum apodrecimento de raiz, né? Todas estão ali lindas e maravilhosas, né? Só não tem flores. Botões tem muito. Mas vamos ver como é que elas vão reagir o solzinho batendo nelas. E é isso, pessoal. O vídeo é só para mostrar como ficou aqui o meu espaço. Ficou melhor para estar andando aqui no meio, olha. pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam também no canal, viu, pessoal? por hoje é só. Tenham um bom dia. Até o próximo vídeo. Tchau!